Toda mulher, toda mulher, toda mulher Estamos de volta, hoje falando sobre solidariedade, se colocar no lugar do outro e doar um pouquinho do seu tempo e habilidades em prol daqueles que precisam. Estamos falando do projeto Favela Compassiva. Estamos de volta e no bloco anterior a Luana estava falando justamente dessa questão de sensibilidade, né? De perceber a atmosfera daquela pessoa que recebe um diagnóstico de uma doença, que não tem cura. Então, é entendimento. Então, esse projeto, ele agrega muitas questões. E aí, Alexandre? Eu queria saber de você, idealizador do projeto. Tem o boca a boca, como você bem falou, tem a camiseta que as pessoas se interessam. Mas, se você fosse fazer um balanço, como que as pessoas chegam até o projeto? É mais no boca a boca? Elas visitam redes sociais? No final do programa, a gente vai deixar todos os meios de informação aqui. Mas, como que as pessoas chegam até o projeto Favela Compassiva? Na verdade, hoje, rede social é o canal principal, né? Que as pessoas chegam no projeto, principalmente como voluntários profissionais e apoiadores. O voluntário local é por meio do boca a boca, principalmente, e também por meio das clínicas da família, que hoje já conhecem o projeto e indicam bastante pacientes para a gente. Hoje, a maioria dos pacientes que chegam para nós vem caminhar por eles, das clínicas da família. Então, assim, se organiza a estruturação de chegada de pessoas ao projeto. Hilda, quando você chegou no projeto, foi através do boca a boca, a sua amiga te convidou, você se interessou. Como foi esse início? Você teve algum treinamento? Conta para a gente como foi a sua chegada ao projeto Favela Compassiva. Bom, nós tivemos um curso, né? Foi um dia todo, preparação, ensinando como cuidar, o que fazer, como você ter cuidado com as pessoas. Não só esse cuidado de cuidar da pessoa, mas como você chegar na casa da pessoa, como você falar com a pessoa, o olhar, né? Ver aquele olhar, o que a pessoa está sentindo. Como a Luana falou, que às vezes você tem que ter cuidado com a pessoa. Ah, hoje eu quero falar, amanhã, quando você vai outra vez, eu não quero. Não quero nem ser tocado, ficar lá quietinho. Esse é a preparação. Foi um curso que me ajudou muito. Eu já tinha cuidado de uma pessoa, assim, que eu não sabia nem o que era cuidados paliativos, né? Eu vim saber depois que o que eu fiz no curso, que eu conheci o Favela Compassiva. E eu fazia já cuidado paliativo e não sabia que eu cuidava de uma pessoa que era totalmente doente, muito, não andava, às vezes não falava. E eu fazia esse cuidado todo, dava banho, dava comida na boca, fazia tudo isso. E não sabia que era o cuidado, porque eu já fazia um cuidado paliativo com a pessoa, né? E, para você ter ideia, a minha primeira filhada, ela, era só para conversar com ela. Na verdade, ela fez uma cirurgia da coluna, ficou, não andava e ficou muito deprimida. E ela não, quando eu cheguei lá, a primeira vez para conversar com ela, ela não, só era bom dia e sentava, ficava quieta. Aí, eu começava a conversar com ela, perguntei de onde ela era e tudo, com muito, umas três semanas, eu acho, porque ela veio conversar alguma coisa comigo ou falar que ela, de onde ela era. Aí, eu falei para ela que eu também era da Rocinha, que eu tinha filhos e que eu gostei, era do Norte. Ela falou também que era do Norte. Aí, ela começou a se abrir comigo e aí, ela começou a conversar. E, para você, era para me fazer visita, às vezes, uma vez só por semana, né? E aí, a filha dela me ligava para mim poder, às vezes, ir duas vezes na semana, porque ela queria conversar comigo, né? E, antes, ela não conversava nada, assim. E aí, eu fiquei feliz, porque, assim, eu estou fazendo o meu trabalho. E não só um trabalho, é dedicando, né? Dando a roupa. Eu vi que o meu trabalho que eu estava fazendo com aquela pessoa estava sendo importante para ela. Não só para ela, mas para mim, porque cada palavra que eu ouvia dela falar, aquele sofrimento, dela não poder mais ir na cozinha para fazer a comida dela, dela não poder mais ir sozinha até o banheiro, a vergonha de usar uma fralda. E a gente, assim, dando força para ela, né? Assim, ó, a senhora tem que fazer a fisioterapia. Ah, eu não quero fazer fisioterapia, eu não estou com vontade, eu detesto isso. Eu falei, mas a senhora ainda quer andar, a senhora quer fazer a sua comida, a sua galinha velha, que a senhora diz que tanto gosta de cozinhar. Ela, eu quero. Então, a senhora tem que ter força para fazer a fisioterapia. E aí, quando a gente ia lá com a fisioterapeuta e tudo, ela fazia os esforços, gritava, às vezes, que tinha dor. Ah, minha perna está doendo, isso está doendo. Mas, assim, aí, depois ela falava, Ilda, sou muito grata porque eu estou conseguindo mover até a minha perna de um lugar que eu não conseguia. E, assim, ela falou assim, eu estou tão grata a vocês, você, por vir conversar comigo, por me ouvir, porque eu ouvi nas minhas besteiras que eu falo. Eu falei, não é besteira, tudo que a senhora fala é importante. Tanto que a senhora me ouve como eu consigo ouvir a senhora. Alexandre, ouvindo esse depoimento da Ilda, de uma voluntária, no treinamento, vocês também fazem questão de deixar, claro, tem um treinamento técnico de como funciona o projeto, isso é completamente necessário, mas esse treinamento que é a força motriz do projeto, acredito eu, pelo que eu estou vendo, pelos olhares de vocês no depoimento da Ilda, a Luana e o Alexandre eram só sorrisos e assim, concordando, concordando. Tem essa distribuição de sim, você pode doar, você pode fazer a diferença na vida. Ah, não, mas eu não sou professora, eu não sou médica, como que eu vou cuidar de alguém? Isso também é estimulado nesse treinamento dos voluntários? Quando a gente fala compaixão, a palavra compaixão significa fazer por, né? Empatia é eu me incomodo com sua dor, compaixão é eu faço pela sua dor para curar o meu incômodo e para aliviar a sua dor. Então, quando a gente parte do princípio da compaixão, as pessoas que estão ali, nós temos voluntárias, nós temos voluntária local que não sabe ler nem escrever e ela faz muito bem. Então, na verdade, não é um cuidado técnico que a gente ensina, é um acolhimento ao outro, é uma presença, é o estar junto. Por exemplo, ir até uma perícia com a pessoa, porque ela não tem acompanhante para poder ir junto, ele interna, visitar ele naquele hospital, ele não consegue comer sozinho, ele até tem comida, mas é o momento para eu poder ir lá e dar comida à boca dele. Quando a gente percebe que isso é possível, a nossa vida toma muito sentido, além de dar vida a outras pessoas. Isso é fantástico. Luana, e você, como que você faz essa análise? Porque o projeto tem a engrenagem, tem o corpo profissional, tem a coordenação, como o Alexandre bem pontuou, e você, enquanto voluntária profissional, esse relacionamento com os voluntários locais, os voluntários como a Ilda? Posso dizer que todos os voluntários locais são os meus corpinhos, me sinto super à vontade com eles, né? É muito simples essa questão. Nós profissionais, a gente consegue dar um suporte a cada um dentro da área que estudou. Muitas das vezes os pacientes não aceitam o psicólogo, mas aceitam conversar com o voluntário local. Então, qualquer coisa que passe daquela necessidade de ouvir, de ser espaço, os próprios voluntários locais procuram a equipe de psicologia para ter uma orientação do que eu posso falar, ela me contou isso, eu não me sinto confortável. E é sobre isso, é ser ser humano, né? Da espécie humana somos todos, se tornar ser humano requer um pouco de trabalho. E tem um teórico em psicologia analítica, que é Jung, que ele tem uma frase que é literalmente cuidados paliativos, né? Estude todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, você pode ter tudo nas suas mãos de teoria, você pode ter os melhores diplomas, mas se você não entender que aquilo é um ser humano como você, que você precisa ter sensibilidade, escutativo e ser espaço para ele, não adianta você ser o melhor em cuidados paliativos, você precisa ser ser humano. Então, eu acho que os voluntários locais são seres humanos e eles têm toda essa sensibilidade, carinho, de cuidar do outro, como eles gostariam de ser cuidados. Eu acredito que essa pontuação de ser ser humano, todos nós somos seres humanos, mas a sensibilidade, como a Ilda falou e o Alexandre também pontuou, é olhar o outro. Muitas vezes a pessoa, ela rejeita, ela reprime, mas se você apenas olhar, como a Ilda falou, é a galinha que a pessoa queria comer, não queria... A galinha dele. Exatamente, às vezes até um olhar, só olhar e ela perceber que tem alguém que está olhando por ela. E aí, Alexandre, a gente está falando para inúmeras pessoas que eu tenho certeza que se interessaram pelo projeto, que querem participar, divulgar, apoiar, de alguma maneira, né, exercer a compaixão, a empatia, se colocar no lugar do outro. Então, como que a gente pode fazer parte dessa extensa e tão profunda e fundamental rede de apoio que é o projeto Favela Compassiva? Eu já começo a agradecer essa possibilidade, mas eu convido a todo mundo que quiser conhecer um pouco mais, nós temos o nosso site, Favela Compassiva, né, só colocar Favela Compassiva, vocês vão ser direcionados ao site. A mesma coisa o nosso Instagram, que lá a gente tem vários detalhes, né, Favela Compassiva, que é o nosso endereço mesmo. Mas, hoje, o que nós estamos precisando, de fato? Voluntários locais, a gente, de vez em quando, abre novos cursos. 2024 vai ter um novo para a gente acolher mais pessoas. Os voluntários profissionais, graças a Deus, hoje o nosso número está completo. Nós já temos os grupos de atendimento Rocinha e Vidigal, no momento, nós não estamos abertos a buscar e, se isso mudar, a gente vai divulgar nas nossas redes, no nosso site, com certeza. Nós precisamos sempre de apoiadores. Inclusive, eu estou falando de um lugar que é a Casa do Povo, né? Eu queria... Exatamente. A gente, na atenção, as pessoas que legislam pelo nosso Estado, que estão na nossa cidade, que nos veja, que nos conheça para além das campanhas eleitorais, mas que vá conhecer nosso projeto e eu sei que tem emendas parlamentares voltadas para esses políticos, que eles possam nos ver e possa, de alguma forma, querer contribuir conosco na lida diária desse cuidado, que é... Nós temos vários gastos com fraldas, com colchões, camas hospitalares, transporte dos voluntários para poder visitar os seus doentes, várias formas de ajuda que essas pessoas podem nos dar. nos procurar via Instagram, via site, né? Para que a gente consiga aumentar esse número de ajuda na maior favela da América Latina, né? Que é localizada no Rio e que é uma potência. Os voluntários locais são uma potência. Ali não é um lugar de carência. É um lugar de potência. Mas se a gente for ajudado, a gente consegue fazer mais. E a nossa ideia é expandir e para outras comunidades poder fazer isso em outras favelas, né? E quando você fala em expandir, primeiramente eu queria voltar, vocês estão falando realmente na TV Alerje, né? Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que é a Casa do Povo. Então, por isso que eu agradeço a participação de vocês e reafirmo a importância de se falar, de se compartilhar e de expressar. Porque eu fiquei muito feliz, Alexandre, quando você falou que no momento o projeto não está precisando de voluntários profissionais, o que já é um ponto positivo. Porém, o projeto tem outros desafios, que é o que você bem falou. Aí, Luana, você, profissional, psicóloga, que já está há três anos, aproximadamente três anos no projeto, quando você divulga para os colegas profissionais, como que você vê essa reação? Porque a gente sabe que cada pessoa é uma pessoa. Seres humanos são seres humanos. Como que você vê a receptividade ou a curiosidade do projeto? A curiosidade é maior, né? As pessoas querem saber quanto mais como é. Muitos perguntam se a gente usa colete para fazer as visitas domiciliares. Se é seguro entrar na favela. Como a gente é recebido. E é super tranquilo, né? Quanto aos profissionais de psicologia, muitos me procuram, perguntam se podem contribuir de alguma forma, porque a equipe de psicologia trabalha 100% online nos atendimentos. Então, a equipe de psicologia acaba tendo uma aderência maior de profissionais, porque não precisa se deslocar até a favela. Você pode contribuir da sua casa, do estado, do país que você estiver residindo. E a gente sempre tem uma renovação quanto a isso. E todos têm uma receptividade nossa, que bacana. Muitos não têm disponibilidade, mas acabam fazendo propaganda, acabam falando para conhecer o projeto, a rede social. E a receptividade quanto a isso é muito grande, né? Principalmente que cuidados paliativos agora estão em alta, né? Todo mundo quer estudar um pouco, saber como acontece, ainda mais agora, depois que foi votada e a gente conseguiu ter o direito e o espaço no SUS. Então, muitas pessoas procuram para saber como de fato é na prática. E como isso pode ser feito dentro de uma favela com a magnitude que é a Rocinha. Uma frase que os três pontuaram em quase todos os diálogos que a gente teve foi cuidados paliativos, que muitas vezes, a Hilda falou que nem sabia que ela já praticava, já exercia esses cuidados. Então, Hilda, para quem está nos assistindo, do que se trata cuidados paliativos? Cuidados paliativos é cuidar de uma pessoa que tem uma doença que ameaça a vida, né? Dessa pessoa, não necessariamente como no nosso projeto, que é cuidados paliativos, que ameaça a vida dela de um ano, tem uma doença que leva mais ou menos um ano, que quando a gente vai visitar um, mas a gente nunca fala exatamente isso para a pessoa, né? A gente vai lá, faz a visita a ele e vê se ela tem essa doença de fato, né? E isso é o cuidado paliativo. Pessoas que têm uma doença que ameaça a vida, como o Alexandre falou, às vezes a vida pode durar 20 anos, mas tem uma doença ali que está ameaçando sempre a vida daquela pessoa, então isso é cuidados paliativos. Recebeu até palminhas do coraçãozinho do Alexandre, ó. Alexandre, dá para ver a felicidade, né? De um trabalho estruturado, é claro, que precisa expandir, tem suas necessidades, como você bem colocou, e infelizmente o nosso programa está chegando ao final, mas eu fico muito feliz, o Toda Mulher agradece a participação e eu gostaria que vocês deixassem as suas considerações finais, com o objetivo de quê? De atingir cada vez mais pessoas, porque se não for um, que não chegue um voluntário local, talvez que não chegue um voluntário profissional, mas que chegue até entidades ou públicas ou privadas, que atendam as reais e mais urgentes necessidades do projeto. Então gostaria de começar com você, Alexandre, suas considerações finais, por favor. Agradecer imensamente a Lejo por essa oportunidade, eu fico muito feliz de poder estar falando aqui, que isso possa chegar em muitas e muitas pessoas, para ajudar a gente a acrescentar cada dia mais vida aos dias das pessoas, do que somente dias à vida, né? E isso a gente só consegue com todas essas mãos dadas. Nós estamos vivendo uma realidade no Brasil que é uma inversão da pirâmide populacional, nós já estamos começando a ter mais idosos do que crianças, pessoas idosas do que crianças, e se a gente não der as mãos comunidade, serviço público, políticos e voluntariado, a gente não vai conseguir ter uma condição de um país digno das pessoas partirem. Hoje, o nosso país é o terceiro pior país para morrer em 81 avaliados. Isso é muito triste. Só com essa junção de ajuda, de técnica, de profissionalismo e de vontade política que a gente pode reverter essa situação. Muito obrigado. Alexandre, toda mulher agradece a TV Alerje, a Alerje também. Muito obrigada. E as portas estão abertas para voltar. Luana, por gentileza, suas considerações finais. Marieta, eu gostaria de agradecer a oportunidade para a gente expor aquilo que a gente faz com tanto carinho, com tanto comprometimento. E a gente entender que conforme os anos vão passando, a gente precisa ter um pouco mais de compaixão, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de consideração pelas pessoas, deixar um pouco o egoísmo de lado. Porque, às vezes, a gente pode ajudar o outro servindo um copo d'água e simplesmente estar ali em silêncio. Cuidados paliativos é entender que o sagrado do outro tem limite e que você pode simplesmente estar presente ali e aquilo é o maior cuidado do mundo. Então, a gente tem um pouco mais de sensibilidade de ser espaço, de ter uma escuta ativa e de partilhar a vida com o outro, além do seu diagnóstico também, trazer um pouco de dignidade para ele. É falar dele sem falar somente da doença em que ele tem. Muitas vezes, Luana, o pouco para a gente é o fundamental que falta na vida de uma outra pessoa. Então, muito obrigada mais uma vez. E o convite é extenso para você também, para voltar aqui no programa Toda Mulher. Obrigada. Suas considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. A todos, né? Mas eu percebi que, no começo, a Ilda estava um pouco mais tímida, mais nervosa, mas depois ela se soltou com uma naturalidade, com uma tranquilidade que cativou. Seu sorriso, Ilda, é cativante. Continue esse seu trabalho, continue esse seu sorriso e continue espalhando e contagiando, né? Porque coisas boas a gente tem que contagiar, que distribuir. Suas considerações finais, por gentileza, Ilda. Eu que agradeço. Muito obrigada a você, a Alege, né? E em nome de todas as minhas amigas, todas as minhas companheiras voluntárias, voluntários, porque temos homens também, né? Se eu falar só voluntárias, o Jordão vai... É, tem que ser justa, Ilda. Exatamente. Todos os meus companheiros, meus amigos, que somos todos amigos, né? Eu agradeço muito a vocês e peço com amor para o próximo, pessoas que moram em comunidade, em favelas, ter um vizinho que esteja sofrendo, abandonado, não tem uma família, que essa pessoa possa ter esse olhar, né? Esse olhar de amor, de cuidar, de dar, como a Luana falou, um copo de água. Às vezes a pessoa está lá sozinha e não consegue pegar essa água, né? E para quem assim possa nos ajudar, né? Ter esse olhar mais generoso para a gente, porque às vezes tem tantos que precisam, nossos mesmo, né? Uma lata, essa semana eu fui ver, uma lata de suplemento para comprar para um morador que precisa estar tendo esse suplemento, 150, muito caro. Uma pessoa que é aposentada, às vezes que vive de ajuda de um vizinho, não tem condição de comprar uma lata de suplemento de 150 reais. Então, eu peço assim, quem puder, que possa nos ajudar com doação de fralda. Nós que somos moradores locais, voluntários, a gente vê o tanto que as pessoas precisam, né? Nossos afiliados, o sofrimento deles, de usar uma fralda e não poder usar, ter uma pomada para evitar uma amassadura. E isso é muito necessário para a gente, nós sofremos com isso, né? Nós voluntários que vamos olhar, que não podemos ajudar assim, é um sofrimento para a gente. Então, eu peço essa ajuda aí e muito obrigada. Ficamos por aqui. Agradeço a você também que nos acompanhou até agora. Hoje, conversamos e conhecemos o projeto Favela Compassiva, que vem transformando para melhor a vida dos moradores da Rocinha e Vidigal. Entre em contato, divulgue, faça parte dessa corrente de amor pelo próximo. Para rever o programa, basta acessar o site alerje.rj.gov.br. Acompanhe toda a nossa programação através das nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. TV Alerje, o canal do povo. Mas antes, eu vou quebrar o protocolo de encerramento e gostaria de encerrar com todos nós, assim, com um coraçãozinho. Muito obrigada mais uma vez. Eu espero você. Até lá. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz. É bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher.